Venho todo ano Enquanto eu viver vida Para visitar a Senhora Aparecida Venho todo ano Enquanto eu viver vida Para visitar a Senhora Aparecida Santa Milagrosa Santinha querida Sempre fui devolto da Senhora Aparecida Santa Milagrosa Santinha da Senhora Aparecida Espereida Valentina Santa Milagrosa Santinha Santinha Ti ret bullying Continuando Anjos Obrigado.